Assim, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, boa tarde Nós estamos aqui mais uma vez Pela Boas Novas Para entrar aí na sua casa Pedindo licença E abençoar ainda mais a sua vida Vamos falar hoje sobre um assunto tão delicado E fundamental Para a mamãe, para o papai Para a família ficar de olho Se alguém está isolado Se alguém está entristecido Muito calmo Dormindo demais Nós precisamos abrir os nossos olhos E, opa, perceber que isso não é normal E agir E é por isso que está aqui comigo A Lívia Dias Para conversar um pouquinho Sobre esse assunto É interessante, né? Falar sobre esse assunto Bem amplo e bastante interessante Obrigada pela sua presença Eu que agradeço mais uma vez Deus te abençoe Fique à vontade E também a Carla Araújo Que é psicóloga também Os dois são psicólogos Então entendem do assunto, né? Sobre essas questões Obrigada pela sua presença Obrigada a você pelo convite Deus te abençoe E nós vamos ter também Um artesanato super especial Com a Jéssica Peixoto Ela que é artesã Olá E vai fazer para a gente O que, Jéssica? Vamos fazer uma letrinha decorativa E um pássaro Para decorar o quarto A festa Muito bom Fiquei curiosa Fui lá com ela Quando cheguei aqui no estúdio E eu fiquei curiosa Porque essas letrinhas Elas são lindas E dependendo de como você fizer Você pode pendurar na parede Você pode colocar no móvel E deixar em pé, né? E fazer ali uma frase profética Para abençoar sua casa Escritório Onde quer que você esteja Então vamos começar Falando sobre essa questão Como é que eu consigo identificar Que o meu filho está isolado Qual é esse grau Quando eu saio da normalidade O que é? Como é esse perfil dessa criança? É importante avaliar, né? Se essa criança Ela já é uma criança Que é mais tímida É mais introspectiva Se ela já é dessa forma Ou se ela está dessa forma Se você vem percebendo Há alguns dias De um tempo para cá Se a criança está mudando Está mais quietinha Está chorando de vez em quando Então é importante Buscar e tentar ajudar Essa criança de alguma forma Se ela já tiver Aquele desenvolvimento cognitivo Suficiente para falar Sobre o assunto Perguntar o que está acontecendo Se houve algum problema Na escola Que geralmente É de onde costuma vir Alguma rejeição de amiguinhos Enfim Tentar buscar O motivo Que a criança fale O motivo Daquele isolamento E se a criança Não fala ainda Ou você está falando E você não consegue ajudar É importante buscar Alguém que possa Fornecer Uma ajuda As ferramentas Para ajudar essa criança Porque na verdade Porque na verdade Um bebê Não expressar De alguma maneira Que ele está Porque o bebê É muito espontâneo Uma criança Vamos dizer Que não fale ainda Até os dois anos Ela é muito espontânea Ela é muito participativa Se ela ficar isolada A gente fala assim Criança que está quietinha demais Está doente E a gente tem que ficar de olho E aí Quando eu consegui Identificar Que realmente Houve alguma situação Seja em casa Na escola Como é que eu lido Com essa criança Porque é tão delicado Falar com ela É importante É importante aproximar Também da criança Ou adolescente Buscar entender O que está acontecendo Através de primeiro contato Se for uma criança Que já tem uma linguagem Desenvolvida É bom Pedir um diálogo Conversar Ter uma troca E observar Como ela vai responder A essa troca Se de fato Ela vai expor Se ela já vai Estar falando O que ela está sentindo Se está acontecendo Algum problema Para ser identificado E está buscando Orientação e ajuda E apoio Caso realmente Isso saia Como você falou Da normalidade Para algo realmente Preocupante Então é bom avaliar Porque como A Carlinha falou Mudanças de hábitos Que a gente tem que Perceber esses sinais Porque fica muito nítido Quando a criança Ou adolescente Começa a se isolar De uma maneira Muito significativa Ela muda radicalmente Aqueles hábitos Ela passa a não ter Mais interesse Em fazer aquelas Atividades Que costumavam fazer Ela passa a não ter Mais interesse Em ter contato Com os amigos Que costumava ter Ou seja São sinais Que precisam realmente A gente ter Esse olhar De cuidar Já de um quadro Que a gente Observe Que já é Bem mais problemático Um probleminha Realmente real Mas se for Da personalidade Da criança Que existem situações Que a criança Ela não é muito De lidar com muita gente Não gosta de fazer Muita amizade Como é que eu Influencio essa criança A dizer Que é importante Ela ter amigos Se relacionar com outras Existe isso? É Existe sim Mas assim A gente parte do princípio Se a criança está feliz Daquela forma Ok Se ela está feliz Mas é importante Também que haja A questão da socialização Isso é importante Por mais que tenha Poucos amigos Que tenham pelo menos Alguns Que isso vai ajudá-la No futuro A ser um adulto Mais confiante Mais seguro Essa questão dos amigos Da socialização Ajuda muito Na formação da criança Não só na questão Social Mas no desenvolvimento Também de várias Características De várias habilidades Que nós temos Lidar com o outro Uma série de questões Aprender a dividir Respeitar Exatamente E esse modelo Muitas vezes Começa da própria família Porque tem pais Que querem que a criança Seja uma criança Mais extrovertida Comunicativa Mas os próprios pais Não tem esse papel Esse comportamento Então já é bom Já estimular Desde pequenininho Já estimular Essa criança A gostar De interagir A dividir A trocar Porque isso é importante Também para o desenvolvimento Cognitivo da criança Então esses pais Também tem que perceber Como é que eles se comportam Para não estar Transmitindo a eles Uma cobrança No qual isso tem que vir Da base Que são os pais De quem convive Os responsáveis Enfim Eu já vi situações De que crianças Elas tinham tudo a mão Então a criança Nem chorava direito Ela já recebia A criança Sei lá Tinha muitos estímulos Então ela sempre estava Ela não precisava falar muito E isso fez com que ela fosse Uma criança muito Sozinha Hoje a gente vê Crianças com o celular Na mão Bem novinhas Desencorajadas Com anos de idade Já com o celular na mão Isso também pode gerar Um isolamento Essa satisfação No ambiente dele mesmo Está tudo bem aqui Por que eu vou sair Desse ambiente Que está confortável Talvez expor essa criança Ou então tirar Essas coisas Que cercam ela Colocar e impor limites Estabelecer alguns limites Eu acho importante Não é que a criança Não vai ter contato Com esse mundo De rede social Acho que isso é importante Porque a nossa sociedade Hoje em dia As pessoas usam Fazem utilização Desses recursos Mas estabelecer os limites Colocar também Que é importante Também esse contato Caloroso pessoal Essa troca de olhar Abraçar O abraço O carinho Para também ensinar A demonstração do afeto Isso é fundamental Daqui a pouquinho A gente vai voltar Com o nosso artesanato Bate-papo Louvor Deixa o beijo Sai daí Diante das provações Quando meu coração Se desespera Levanto os meus olhos Para os montes De onde vem o meu socorro Quando tudo parece perdido Quando o céu se escurece Na tempestade Confio que depois das nuvens Brilhará o sol Brilhará o sol Sobre a minha casa Brilhará o sol Sobre a minha vida Esplandecerá o dia Depois da noite escura Eu posso confiar Mesmo que os montes Se avalem Firme estará Minha fé Pois o meu socorro Está em ti, Senhor A minha salvação Vem de ti, Senhor Quando grito o teu nome E me humilho aos teus pés Tua glória vem sobre mim O meu socorro O meu socorro Está em ti, Senhor A minha salvação Vem de ti, Senhor Pode o vento soprar E o mar se agitar Eu não temerei Confio em ti Eu não temerei Confio em ti Confio em ti Confio em ti Não recuarei Confio em ti Confio em ti Até o fim eu lutarei Confio em ti Confio em ti Os montes podem se avalar Mas de pé eu estarei De pé eu estarei Igreja, onde está o seu socorro? Igreja, onde está a sua salvação? Estará na roda dos escarnecedores Estará nos homens No sangue de sua mão Igreja, onde está o seu socorro? Igreja, onde está a sua salvação? Estará na prata Estará no ouro Estará no templo O meu socorro Está em ti, Senhor A minha salvação Vem de ti, Senhor Pode o vento soprar E o mar se agitar Eu não temerei A minha salvação Vem de ti, Senhor Pode o vento soprar E o mar se agitar E eu não temerei Confio em ti Confio em ti Não entuparei Confio em ti Confio em ti Até o fim eu lutarei Confio em ti Confio em ti Os montes podem se avalar Mas de pé eu estarei De pé eu estarei Confio em ti Confio em ti Não entuparei Confio em ti Confio em ti Eu confio em ti Meu milho Me entrego Trouxe o meu Deus bem, Senhor Em ti confiarei Confio em ti Eu não vou abençoar a Esté Deus te abençoe Esté Batista Chegou cantando Já abençoando as nossas vidas Deus te abençoe Amém, muito obrigada Aqui daqui a pouquinho A gente vai conversar E vai cantar também Amém Tá bom? Deus abençoe Enquanto isso eu vou aqui Para o artesanato Para a gente já aprender A fazer essas coisinhas lindas Isso A Jéssica Peixoto Está aqui com a gente Para nos ensinar Vamos lá? Vamos Bom, eu trouxe aqui uma letrinha Que a gente vai A gente pode fazer Para enfeitar o quarto Pode enfeitar uma festa Vai da criatividade de cada um Nós vamos usar papelão Que como eu gosto muito De reaproveitar Eu resolvi usar o papelão Para a gente fazer essa letra Tá? Isso é ótimo Porque todo mundo tem É fácil de encontrar Uma caixa de sapato É E aquele restinho também De massa acrílica Que sobrou da obra Então vamos começar Com a espátula Nós vamos passar a massa Porque o legal É não parecer que é de papelão Né? A gente passa a massa Toda a letra Coloca sempre um papel Um plástico Alguma coisa embaixo Para não sujar a mesa Né? Porque a massa também Para sair depois Dá um trabalhinho Né? E tem que puxar Para os cantinhos Né? Isso Não tem como não fazer sujeira É Não tem como, né? E esses detalhes aqui Da borda A gente vai ter que passar também Para não aparecer O papelão Tá? Aqui você pode Fazer o detalhe Tá? Com a própria Espátula Passando aqui Para esconder Tá? Ou pode Depois de seco Você vem com uma espátula Menor Depois que estiver sequinho Porque às vezes você pega Aqui aí suja a mão Né? Então você pode vir Depois de seco Passando também Tá? Não tem problema Fazendo acabamento Fazendo acabamento Tá bom? Porque a gente tem que correr Porque não pode deixar secar Tá? Porque os detalhes A gente tem que fazer Com a Deixa eu passar mais um pouquinho Aqui A massa Molhada Úmida Úmida Isso Tá? Esse aqui É uma ferramenta de biscuit Eu não faço biscuit Mas assim Eu sou curiosa Eu entro nas lojas Pego a ferramenta Acho interessante E faço E pego para fazer alguma coisa Então Mas pode fazer também Com a ponta do pincel Tá? Que também não tem problema Mas como eu tinha essa ferramenta Eu achei mais interessante Então aqui Deixa eu mostrar para vocês Essa daqui já está pronta Tá? Eu fiz É uma textura, né? Fiz em formato de folha Aqui eu fiz uns arabescos Tá vendo? Esse aqui eu já trouxe assim No Isso aqui é mais simples É, mais simples É, é Agora Esse aqui já mais ou menos Esse aqui já está evoluindo Você pode fazer, né? Riscos também Não tem problema Aqui eu vou fazer bolinhas Tá, ó Aí você vai Só tem que ter paciência, né? Porque a gente vai fazendo E tem que ir limpando Tá? E se você não limpar Vai ficar zoando É, isso Não fica definido, né? É Aí você pode criar Isso aí eu acho que vai, né? A imaginação vai fluindo Você vai fazendo Vai criando outras coisas Tá vendo? Ó Aí aqui Pode ajeitar Como a massa está molhada Né? Só não pode deixar secar Tá? Aí tem que ir Pode misturar também Fazer um desenho Não sei Corações E essa mesma técnica Eu consigo fazer Num porta-retrato, por exemplo? Pode Pode Aquele porta-retrato mais simples, né? Pode Às vezes você vai numa lojinha Que tem aqueles porta-retratos mais baratos, né? E aí você compra e Modifica, né? Dá um Uma vida no porta-retrato Tem um simples Que você só compra aquela moldurinha lisa E aí você pode Fazer Bom, aqui deu pra entender, né? Deu Depois a gente faz o acabamento aqui do lado Que vai ficar assim, ó Não vai aparecer o papelão Tá? Atrás, eu deixei pra mostrar Mas a gente pode colocar um tecido também Pro acabamento ficar legal, né? Entendi Pra não parecer mesmo que é o papelão E aí aqui Já deu pra entender, tá? Eu trouxe um aqui sequinho A letra O Como você falou que é mais simples, né? A pessoa Ah, pega, faz uns riscos Que tá legal Parece aqueles tracinhos que a gente aprende a fazer o sol, né? É, o sol, isso E aí você pega a tinta Acrílica Ou PVA Tanto faz Essa parte pode até deixar as crianças, né? Filho É, não é? Você pode também fazer as letras E falar, ó, filho Enfeita aí as letrinhas pra botar no teu quarto Escreve uma palavra Uma palavra legal, né? Assim Pode fazer no quarto também O cantinho da criatividade pras crianças E escreve a palavra A palavra é grande, criatividade Vai ter letra pra todo mundo Não é? Verdade Criatividade, imaginação Fica bem legal Brincadeira Brincadeira Imagina uma parede assim, né? Cheia de mensagens E essa questão das cores gera alegria também, né? Isso, isso É, o amor você pode Como eu fiz o meu nome aqui Eu usei o bronze, né? Esse eu fiz com spray Tinta spray Mas você vê que também com pincel funciona, né? Metálico, né? Isso, é metálico Tem o pássaro que eu fiz também Que é dourado Você pode fazer de papelão A letra Ali não é o papelão É o EVA Como eu tinha sobra de EVA Que é aquela borrachinha Eu usei pra fazer Mas ali tu passa a chamar Direto no EVA Ah, direto No EVA também dá Então é uma opção Tem um monte de EVA Um pedaço de EVA lá em casa Então Pegar e passar massa É, então Fazer algo bem legal Então Aqui Aí a gente passa a tinta E depois pode aplicar o verniz Também se você quiser um brilho Coloca o verniz brilhoso Se quiser um fosco Passa Pra proteger Tá bom? Então as letrinhas aqui Já deu pra entender Isso E pra completar A gente pode fazer um pássaro Né? Ou um coração Pode ser a figura que o seu filho gostar Porque esses moldes são fáceis de ter Sim Você encontra na internet Você bate lá Molde de pássaro Molde de coração Molde de qualquer outra coisa Um ursinho também É Esse aqui Esse eu colei o tecido Tá vendo? Que eu te falei da letra atrás Esse acabamento Esse acabamento Porque ninguém diz Que isso aqui é um papel É um papelão Não é? Você pode botar um tecido mais clarinho Porque esse tecido eu tinha em casa Né? Fica mais delicado Você colocar um poazinho Uma coisa mais clara Né? Aqui ó Tem só no tecido Que você pode também deixar ele só no tecido Se quiser enfeitar Né? A parede Aqui com sobras de miçanga Que ele fica bem colorido também Colado Colado Tá? Que eu vou mostrar agora É super fácil Aqui eu já trouxe ele Tá? Com tecido atrás Esse não é papelão É um papel de uma gramatura mais Mais grossa, né? Mas não é papelão, tá? Tanto que funciona também Trouxe aqui as miçanguinhas E aqui eu fiz um acabamento com corrente Né? Às vezes aquela corrente que você tem em casa Usou a bijuteria e ficou preta Né? Ninguém vai usar mais Aí você vai Utiliza tudo Utiliza tudo Aqui são os pedacinhos Botões Isso é São coisinhas que às vezes arrebentam um cordão Ou até aquele cordão que já saiu de moda Você não usa mais Desfaz Tem um coração também que eu fiz ali grande Tudo com sobras de bijuteria Tá? E também, deixa eu falar uma coisa outra da letra Essa daqui é MDF Tá vendo? É MDF Claro, se você não quer reaproveitar Pode comprar a letra já pronta E se você pegar o papelão, né? Recortar o molde, né? Pegou a letra A Cortar vários A E colar um em cima do outro Você vai ficar com a espessura Mais grossa E aí você até consegue colocar em pé Você pode colocar uma coisinha atrás Pra segurar Ou se você quiser também uma espessura Porque às vezes se você comprar já pronto assim É caro, né? É caro Pois é É muito caro Verdade Então aí você quer economizar Quer fazer uma festinha, né? Colocar o nome da criança atrás no painel Você faz com papelão Que é uma coisa que todo mundo tem em casa Ótimo Então aqui Vamos voltar aqui no pássaro Essa cola é o quê? Cola branca? Essa é cola branca Eu compro a PVA Não pode... A marca, né? Mas a gente compra a PVA Que é aquela que a gente compra Numa casa de material de construção Que ela... É mais forte É mais forte, né? Essa cola aqui Pra escola A base de água não fica muito Aí, ó Você passa a cola Que é um bom pedaço É Não passe em tudo Porque senão a cola seca, né? Aí não fica legal E vai colando Se você tiver umas miçanguinhas Porque a pérola O legal é que ela fica assim, né? Não fica sobrando espaço Uhum Então você vai Vai colando de uma a uma Tá? Tem que ter um pouquinho de paciência Mas no final fica bonito Dá um efeito legal Se você tiver aquelas miçanguinhas menores Umas menorzinhas Bem pequenininhas Você pode passar a cola E ir jogando É prático Você vai jogando Agora a pérola Não dá pra sair jogando assim Porque aí não fica Tem que encaixar É, ela não fica encaixada Até porque também pode melar de cola, né? Isso, é Mas se bem que a cola também depois fica transparente Não tem tanto problema Então não tem problema, tá? Tá aí Uma ideia linda E aí a gente vai usando a criatividade Chama a família toda pra brincar Se divertir Isso E é legal depois você ver aquele objeto pronto Enfeitando, né? E lembra aquela história Isso Isso que é legal do artesanato E o legal, assim A ideia do quarto É você As próprias crianças fazem as letras, né? E aí você Já deixa ali a obra de arte da criança E fica guardado E é um momento muito bom Pra você interagir Conversar Bater papo Isso Muito bom E até pra aquela criança que tá sozinha, né? Como é o assunto de hoje Você chamar pra fazer um tipo de trabalho Eu acho que também é bem interessante isso, né? Isso é verdade Porque isso com certeza Desperta Estimula Não tem uma interação entre pais e filhos E a criança já fica meio zoada Isso, isso Com certeza Obrigada, Jéssica Obrigada a você Parabéns Eu te abençoe Obrigada Vou aqui voltar Pro nosso bate-papo E aí É É interessante o que ela falou, né? Nessa questão da gente Estimular A criança E trazer pra perto Uma ótima ideia, né? É legal conhecer um pouquinho Dos gostos dessa criança também E saber Do que ela gosta realmente Falar Não, vamos então Esse final de semana pro cinema Você gosta tanto do cinema É uma forma de trazer pra perto Novamente É tentar Uma conexão com essa criança Se aproximar De repente ela fala O que tá acontecendo É bacana isso, sim Porque às vezes Vou colocar num canto na sala Vamos conversar agora, né? O que tá acontecendo com você? Parece uma coisa tão assustadora A criança talvez fique até mais presa Mas levando pra passear Caminhar Seja o que for, né? Aí de repente Pode ser que naturalmente Ela mesma Tem interesse de compartilhar isso A gente tava falando A gente tava falando ainda agora No intervalo De situações que a gente mesmo viveu Que a gente ficou assustada E quis se isolar E... Ou então Teve dificuldade de se relacionar Com amigos, né? Que a gente tá falando aqui De pessoas que ficam isoladas E eu lembro que eu Quando eu era mais nova Eu, por ser gêmea Já tinha minha amiga Perto de mim Que era minha irmã E um beijo pra Luanda E daí eu Ficava satisfeita E não fazia amizades Não tinha relacionamento Com outras pessoas Então assim Eu me lembro do meu irmão Chegar e falar assim Minha irmã Você precisa ter amigos Você precisa falar com outras pessoas Porque às vezes a gente fica Assim, né? Nesse contentamento Naquela coisa básica E não avança Pra outros relacionamentos Que agregam tanto Que é fundamental, né? A gente ter É bom estimular A sair daquela zona de conforto E... É bom, né? Ter um irmão É muito bom Pra dividir Pra compartilhar Mas também é bom Também tá dividindo Compartilhando com outras pessoas Que vem com outros valores Com outra criação Tá trocando Tá somando E também Como trabalho artesanal, né? Também tá estimulando A criatividade A cognição Daquela criança Ou seja Também mostrar pra criança Outras formas De se divertir De conhecer o mundo De explorar o mundo Não ficar preso Somente àquele mundo virtual Infelizmente Hoje em dia Algumas mães Estão usando As redes sociais Como forma de babá Porque prende a atenção Da criança Então a criança Fica naquele mundo virtual E aí Acaba não estimulando Essa criança A descobrir outras coisas Então é importante E é até perigoso Porque vai saber O que a pessoa Que a criança tá fazendo É que às vezes Quando a mãe faz isso Ela tá fazendo outra coisa Ela não tá com tempo Pra estar ali com a criança Ela pode estar absorvendo Algumas informações inadequadas Exatamente Pra idade dela É, talvez ela não tenha Aquela maturação ainda Né? Aquela maturidade Pra compreender Aquilo que ela tá assistindo Então é bom também Tá ali Observando Cuidando Né? Do que ele tá assistindo Do que ele tá acessando É importante sim O que que leva a criança A esses lados? Ou pode Quais podem ser Esses motivos? É, podem ser vários motivos Assim Pode Acho que o que pesa mais Hoje em dia Que a gente costuma ver É o caso de rejeição Né? De exclusão Em algum momento Porque bem ou mal Acho que todo mundo Já passou Por alguma situação De exclusão Ou rejeição Né? E principalmente Na fase Né? Da criança infantil Acontece muito Na escola Com o vizinho Com o amiguinho Às vezes acontece Daquela criança Só ter um amigo Um melhor amigo E quando esse melhor amigo Resolve brincar Com outro amigo E aí? Né? Dentro de mim Dentro dessa criança Que tá lá E que ficou É, isolada Excluída Já passa uma série De coisas Uma série de sentimentos Frustrações Então assim O que a gente pode fazer Pra tá ajudando Também essa criança Né? Enquanto pai Ou enquanto psicólogo É, tá ali Fornecendo as ferramentas Pra ela superar Esses obstáculos Né? Porque bem ou mal Né? A gente vai passar Por vários obstáculos Durante toda a nossa vida Né? Mas é importante Que essa criança Seja, tenha uma base ali Seja fortalecida A questão da autoestima Da confiança Da segurança Se o amiguinho Passou O melhor amigo Passou A ter uma outra amizade Que fale com essa criança Que ela também tem oportunidade De fazer outros amigos E que isso pode ser muito bom Ou de se colocar No lugar do outro Mas você também Não gosta de brincar Com outras crianças, né? Sim E aí ele começa a perceber Eu falo isso Porque eu tenho Uma filha de cinco E o filho de três E eu vejo as vezes Ele chorando Vem Ah, mãe A Júlia não quer brincar comigo Aí o outro Ah, o Samuel Não quis brincar comigo E aí ele não é mais meu amigo A gente tem que acalmar E dizer, ó Calma Não, não é bem assim Cuidado, né? Observar Às vezes Isso pode Crescer essa situação Por conta de deixar passar Ah, não Isso é uma criança De três anos Sabe o que está falando E aí você vai deixando passar Os sentimentos da criança E não percebe Que pode virar Uma bola de neve, né? E aí não foi tratado É, porque a criança A criança não vai aprender A superar aquele momento Ela vai aprender A excluir A botar aquilo ali Para debaixo do tapete A suprimir E dar uma esquecida E sei lá Se aquele amigo chateou Vou fazer outro amigo Esquece aquele E não Tem que aprender realmente É como superar aquilo E mudar com essa emoção, né? Isso Daqui a pouquinho Então a gente volta Eu quero falar sobre bullying Na escola, né? Como é que a gente Enfrenta essa situação Deus abençoe Fica com a gente A palavra de Deus Ele diz em Deixa eu ver aqui Salmos 30 Do versículo 5 Assim O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu tenho certeza Que Deus quer Que nós estejamos alegres Que a gente viva a vida Com todas as oportunidades Que Ele nos deu E saia E compartilhe E faça os amigos Converse Troque com Ele também Ele é o nosso amigo Mais chegado, né? Nós aprendemos tanto Com a palavra do Senhor Aprendemos tanto Quando a gente Começa a meditar Na palavra E falando sobre esse assunto De filhos isolados Eu me lembro de dois Na Bíblia Que eram Os excluídos, né? E eram os pequenos Que foi Davi E José Pelos seus irmãos Ali Eles sofreram bullying Foram isolados E Nem considerados Em algum tempo Como Davi Nem foram considerados E José Foi até maltratado Por seus irmãos Enfim Como é que a gente Lida com isso? A gente vê Que a história deles Graças a Deus Triunfou, né? Eles viraram Grandes homens Isso é uma esperança Muito boa Para uma mãe Que está em casa E sabe que De repente Encontra o filho Em uma situação delicada Então assim Como lidar com isso Para fazer Essas crianças Serem Crianças fortes Corajosas Vencedoras É importante Primeiro Reconhecer Esse sinal De que está havendo Algum sofrimento Algum abalo emocional Naquela criança Ou naquele adolescente E o mais importante Também Os pais Buscarem a escola Não só Para saber Como andam as notas Mais o desenvolvimento Da aprendizagem Mas também Como é que ele está Se comportando emocionalmente Como é que está sendo A interação dele Na escola Se ele está Sofrendo alguma Retaliação Se essa criança Está começando A se isolar Não está conseguindo Entrar naquele grupo De amigos E aí Quando essa criança Começa a apresentar Algum sofrimento Psíquico Diante de alguma coisa Relacionado à escola É bom primeiro Se aproximar Dessa criança Ensinar ela Recursos Para lidar Mecanismo Para lidar Com aquela questão Porque sofrimento Frustração Ele vai acompanhar Ao longo da vida Faz parte Mas também tem A dose Quando passa Em excesso Quando aquela Retaliação Aquela agressão Começa a ser Muito significativo É bom Pontuar a escola É bom procurar Essa orientação Saber o que está Acontecendo Se interar E se essa criança Está com dificuldade Sozinha De trabalhar Essa resiliência E superar isso Buscar uma ajuda Profissional Para poder desenvolver Esses recursos Porque às vezes Sozinho ele não consegue Ele precisa de alguém Para ajudar A ensinar A própria escola Ela tem Profissionais Na área Especialistas Sobre o assunto Que recebem Essa criança Quando ela está passando Por algum tipo De dificuldade Mas sem dúvida nenhuma E conversar Com os Diretoria Com as pessoas Que lidam com a criança Fora de casa Como dizem Criança em casa É uma coisa Criança fora de casa É outra Às vezes A nossa principal Atitude É defender o filho Ou né Mas será que também A escola também É a segunda família O ideal é analisar E ver o que realmente Está acontecendo Com essa criança É importante observar Realmente Às vezes a criança Chega em casa E um dia para o outro Não quer mais ir para a escola Semana A semana está passando A criança Chora antes de ir Ou o adolescente Se recusa a ir para a escola Tem pais que negligenciam isso Acha Ah não É frescura É fase Não quer ir É preguiça É fase E um sinal muito importante A mudança das notas Quando começa A apresentar algum declínio Aí também é um sinal De que alguma coisa Está acontecendo Se não for realmente A dificuldade em si Da demanda Daquela matéria Da disciplina Mas quando começa A apresentar uma dificuldade O que pode acontecer Da criança em casa Interagir muito bem Mas na escola Está isolado É E aí a gente não consegue Visualizar isso Como pais De repente Essa questão da nota Fica mais latente É um sinal E também porque Às vezes a criança Também está acostumada a isso Viver dentro de casa E só aprender A lidar com adultos E aí quando Começa a lidar com crianças Da mesma idade Não consegue Não consegue interagir Não consegue articular Então é algo também Que precisa ser estimulado Através de deixar Essa criança brincar Ser criança Aproveitar outras formas De se distrair Sabe uma oportunidade ótima? É ir aos aniversários Dos amiguinhos Graças a Deus Por esses aniversários Que promovem Essa interação Entre as famílias E você consegue ver Como é que essa criança Está interagindo Ela está brincando Ela está conversando Ela tem os amiguinhos Mais chegados Que é fundamental É o momento Que você consegue observar Ou ela vai ficar isolada Brincando sozinha Como é que ela vai interagir Como é que ela está Articulando ali Aquele momento Tem pais realmente Que tem muito medo De que criança é essa Que família é essa Que de repente Eu vou deixar meu filho Na casa Então esse é um momento Legal mesmo Para estar ali Socializando Conhecendo Vendo quem são Esses pais Das outras crianças Como meu filho Interage com essa criança Fazer um esforço Para participar Porque existem também Muitos pais Que falam assim Eu não conheço ninguém São os amiguinhos Da escola E acabam não participando Tanto desse momento Que é fundamental Muito especial Para a criança O ser humano Ele é social Ele precisa Por mais que ele seja Introspectivo Ele precisa do contato Com outras pessoas E ele vai ter que conviver Com outras pessoas Ao longo da vida Então por mais que ele tenha A preferência De ser uma pessoa Mais introspectiva Mais na dela Reservada Ela vai em algum momento Ter que lidar com diferenças Com outras pessoas Então é importante Desenvolver esse mecanismo emocional De poder interagir De poder estar articulando Com outras pessoas Isso vem desde pequenininho Não é só Quando já está na fase adulta Mas isso começa lá na base Lá da infância Da primeira infância E em diante Esse contato com pessoas Também auxilia Na direção Da minha própria vida Por exemplo Dependendo das amizades Que eu tenho Boas ou ruins A questão do bullying É até importante A gente conseguir identificar Filhos Se essas pessoas Estão fazendo isso Com você São pessoas que não Querem o seu bem Então não ande com elas Procure pessoas Que gostem De sua companhia Que te respeitem E se elas fazem Isso daqui contigo Cuidado para você Também não ser Um agente Que provoque Em outra pessoa Porque isso também É super perigoso Ah fizeram comigo Eu vou fazer também Essa questão também É interessante A gente conversar E trazer Para perto Agora como é que Eu tiro essa questão Do meu filho Quando eu vejo Que ele está isolado Quietinho Quando passa Dorme Não quer Sabe às vezes Nem a internet Como a gente já falou Mas é porque Ele não tem ânimo Para nada Quer ficar isolado Como é que é Quando essa coisa Essa questão está muito séria Como é que eu devo agir É tentar realmente Se aproximar Dessa criança De alguma maneira E acho que assim É super válido também A gente se avaliar Nesse momento Porque como a gente Falou antes A criança é muito O reflexo dos pais Ver os pais Como exemplo Se eu sou mais introspectiva Se eu não tenho muitos amigos Se eu não converso Com meu filho A tendência é que ele faça o mesmo Então assim A gente tem que realmente Estar observando Um pouquinho Para dentro de nós Como que eu lido Com esse filho Será que eu estou valorizando A questão Das partes As características Positivas Das potencialidades Exatamente Porque assim Tem pais que assim Sem perceber Acabam fazendo Com que aquela criança Se sinta não valorizada Em vários aspectos Então é bacana A gente observar isso E acaba invalidando Também aquele sofrimento Ah, isso não é nada Isso aí você supera Isso é coisa de criança Você resolve Ou seja, você não acolhe É importante acolher a criança Vai lidar o que ela está sentindo Para ir Estar mostrando para ela Recursos para lidar Com aquela situação Agora se parte Para uma situação Bem mais intensa No qual começa a gerar Algum prejuízo psíquico Uma resposta De agressividade Porque o bullying Uma das principais Pontos, sintomas De crianças que sofrem bullying São crianças que começam A ficar agressivas De uma hora para outra Muito irritadiças Muito emocionais Sensíveis emocionalmente Choram muito por qualquer coisa Isso são sinais Que são muito evidentes No consultório Quando eu atendo E crianças que realmente Estão sofrendo Desse tipo de De transtorno Que é o bullying Infelizmente Acontece Eu acho interessante Falar sobre essa questão Porque eu me lembro A gente conversa A gente começa a lembrar Da nossa vida Do que a gente passou E eu, por exemplo Eu sou uma pessoa Muito quietinha Porque minha mãe É muito quietinha Então ela não Fazia muita questão De sair De tal Isso me foi muito reservada E eu conheci uma amiga Que ela era assim Tudo Uau Toda ela fazia festa Ganhava um presente Uau Que lindo E começava a expressar E isso me modificou Falei Poxa, que bacana Ela reage tão bem Ela mostra que está feliz E eu era assim A pessoa me dava alguma coisa Obrigada Eu vi como é bacana Expressar essa alegria Expressar as emoções Então essa interação Justamente o que você falou Será que você não está sendo Uma mãe muito fechada Reservada demais Não tem expressado Tudo que O que é o ideal Para o que você é É o espelho Eles são o nosso reflexo Expressar mais isso A minha mãe até hoje É bem reservada Aí eu já aprendi A ser um pouquinho mais Upa, que bacana E fazer festa E isso é uma interação legal Para a gente evoluir A gente não precisa ser sempre Claro que cada um Tem a sua personalidade Mas a gente pode adquirir Com as nossas amizades Coisas bacanas Que a gente admira E é bom ensinar a criança Instruir a criança A entender o que são as emoções Porque às vezes na infância A criança não sabe O que é raiva O que é tristeza O que é alegria Ela vai aprendendo isso Com a vida Mas é bom desde pequenininho Já ensinar a orientar Hoje em dia Existem até alguns recursos Pedagógicos Fáceis de serem encontrados Que já estimulam a criança A aprender As emoções Que ela vai ter Em alguns momentos Da vida dela Para ela poder até falar Sobre essas emoções Porque às vezes a criança Não fala Porque ela não sabe O que ela está sentindo Ela não sabe se é dor Se é tristeza E aí ela acaba Trazendo um comportamento Ela não tem essas palavras Para identificar Ela não consegue identificar O que é Então é importante A criança saber O que são as emoções O que compõem as emoções Isso é fundamental também Se é muito pequenininho Ainda não tem Esse desenvolvimento cognitivo Exatamente Mas é bacana Que hoje em dia Tem estímulos Que a gente pode fazer Como Que são de psicopedagogia Que identifica isso Que estimula isso Isso, isso, isso Eu já vi crianças Identificarem as emoções Por imagens Ela vê Tem até boneco Que tem Sim E eu lembro Que eu apertava A cabecinha da bonequinha E ela estava triste Eu falava Olha filha A bonequinha está triste É uma forma De a gente comunicar A parte lúdica Aí ela apertava a cabecinha Estava sorrindo Aí dizia Que legal Estou feliz Então assim Acho que isso vai mostrando Também para a criança O que é bom Porque se a gente A gente expressa Muito Eles nem observam A gente expressa muito Uma atitude bem bacana Até quando começar a perceber isso É brincar com a criança Sentar com a criança E desenvolver alguma atividade Porque com certeza Naquele processo ali A criança vai relaxar E ela vai falar O que ela está sentindo Ou ela vai representar Aquele sofrimento Aquela angústia Na brincadeira Então brincando de boneca Brincando de algum outro tipo De objeto Ela vai conseguir Transferir aquela dor Para aquilo ali E aí é um momento Que os pais Conseguem detectar E falar Hum Estou encontrando O que está acontecendo É importante também Ter esse momento Com a criança E sabe o que eu tenho Eu estou pensando aqui Muitas vezes nós mesmos Somos os principais agentes Que provoca Esse isolamento na criança Essa vida corrida Depois eu vejo Mais tarde Agora não Você está me atrapalhando São palavras Pesadas Para uma criança E aí quando a gente Observa a criança Sempre quando eu procuro A minha mãe Eu estou atrapalhando ela Ela nunca tem tempo Para mim Por que eu vou procurar Vou ficar na minha Ela começa a se ver Um problema Começa a se isolar Se sente rejeitada Então a gente Como mãe Como pai A gente precisa parar E refletir Será que eu estou Dedicando a minha atenção Para isso Dando a real importância Então acho que Nada mais gostoso Do que você pegar Envolver A gente ora Às vezes Pede Senhor vem me envolver Com os teus braços Estou me sentindo tão mal Então a gente também Pode ser esse agente De Deus Envolver essa criança Acolher Nos braços Acolher Às vezes não precisa Nem ter tantas palavras Só um abraço apertado Um beijo No rosto Um cafuné Ser porto seguro Estar com Não é trazer ela Para o teu ambiente Ir até ela Vamos fazer alguma coisa O que você quer fazer Também é válido É importante A gente depositar Esse tempo de qualidade Dar esse tempo de qualidade Para essa criança Que precisa tanto Do nosso carinho Da nossa atenção Desse contato mesmo Para que tenha Esse vínculo E que ela saiba Que a qualquer momento Que aconteça alguma coisa Ela tem a segurança De que pode falar contigo Então isso é bacana Quantos pais Não conhecem seus filhos Quantos pais Não sabem os gostos Dos filhos O que ele gosta de fazer O que ele se identifica Você vai perguntar Ah, o que seu filho gosta? Aí ele se vê Nossa, eu não sei Quem é meu filho Eu não conheço Aí é um ponto Para despertar atenção E ver se de repente Está dando muita atenção Para outras coisas Priorizando E esquecendo Daquilo que é tão importante Para a vida Que é a família Às vezes a gente fala assim Que eu e minha casa Sirva o Senhor E a minha casa Seja fortalecidas E sejamos alicerçados Na rocha Mas nós somos Esse instrumento de Deus Para fortalecer A nossa família Fortalecer os nossos filhos Mostrar que eles podem ser Pessoas vencedoras Alegres, né? Felizes Que esse ambiente Seja o ambiente Das nossas casas Que os nossos filhos Sejam esses, né? Que todo mundo Passa por dificuldade Momentos Só não pode ser Muito prolongado Sim E isso a gente Precisa observar E eu quero agradecer A gente está Acabando esse bloco aqui Vou chamar o break Daqui a pouquinho A gente volta Para a gente encerrar Fechar esse assunto Então não sai daí Tiago 5 5, 13 Diz assim Entre vocês Alguém que está sofrendo Então ore Alguém que está Se sentindo feliz Então louve ao Senhor E a minha esperança É que se a gente Encontrar um quadro desse De tristeza Uma situação difícil A gente possa encontrar No Senhor A nossa força E orar E colocar diante dele Esse desafio E eu creio Que aí depois Nós vamos estar Cantando alegremente Louvores Felizes Porque vencemos Uma situação difícil A gente está terminando O nosso espaço feminino De hoje E eu quero Já agradecer As nossas convidadas A Lívia Dias Que é psicóloga Que esteve aqui Mais uma vez Muito obrigada Obrigada a você Sempre contribuindo E seja bem-vinda Volte sempre Obrigada A Carla Araújo Também psicóloga Obrigada Vocês são aqui Do Rio de Janeiro mesmo Os contatos estão aí Se você tiver Qualquer dificuldade Qualquer problema São profissionais Excelentes Prontas para atendê-los Também quero agradecer A Jéssica Peixoto Nossa artesanata Abençoada Obrigada Viu Gostei muito das ideias E a gente daqui a pouquinho Vai ter louvor Com a Esther Batista Esther, conta um pouquinho Só do teu trabalho Esse CD Como é que é? Esse CD Do álbum Falar do Céu Que eu iniciei aqui Luana louvando a Deus Salmo 121 Ele é o meu Terceiro CD Sendo o primeiro Pela gravadora MK Music A qual Deus abriu Essa porta Na minha vida Uma promessa do Senhor De 26 anos atrás E agora veio se cumprir Estou muito feliz Estar aqui também No seu programa Podendo falar Um pouquinho Do amor de Deus Com você Sem dúvida nenhuma Os louvores Eles também nos fortalecem É uma ótima dica Para as mamães Estão em casa Eu quando vejo Minhas crianças no carro Isoladinhas Muito quietinhas Já acho estranho Aí eu começo a cantar Vamos cantar uma música E tem cada musiquinha Músicas pequenas É uma dica Para a gente Também estimular E conhecer Esse universo infantil E também Brincar um pouquinho Porque é bom ser criança Vamos adorar o Senhor Deus te abençoe Fique agora Com o antenado Minas Gerais Deus te abençoe Vós sempre Amém Músicas A igreja não se cansa, ela não vai parar Enquanto a muralha não ruirá o chão A ordem já foi dada, Josué Cerque a cidade, tome posse pela fé O inimigo será surpreendido Cercado por todos os lados, não irá fugir E a igreja está na posição Armada com a trombeta do louvor e adoração Num grito de vitória, a muralha cairá Se Deus está contigo, não há nada impossível Vai nessa força, agora Josué Que a muralha em sua frente não ficará de pé Grita hoje, igreja avança O teu amor, o inimigo não resiste E se a muralha entrar em sua frente Faça como Josué, é só calma e ela vai cair Grita hoje, igreja avança Pra invadir o terreno do inimigo Contra a igreja, o inferno não resiste A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair O inimigo será surpreendido O inimigo será surpreendido Cercado por todos os lados, não irá fugir E a igreja está na posição Armada com a trombeta do louvor e adoração Num grito de vitória, a muralha cairá Se Deus está contigo, não há nada impossível Vai nessa força, agora Josué Que a muralha em sua frente não ficará de pé Grita hoje, igreja avança O teu amor, o inimigo não resiste E se a muralha entrar em sua frente Faça como Josué, é só calma e ela vai cair Grita hoje, igreja avança Pra invadir o terreno do inimigo Contra a igreja, o inferno não resiste A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair O inimigo não resistirá Cercado pela igreja, ele fugirá Num grito de vitória, a muralha cairá Avança a igreja, não pare de adorar O inimigo não resistirá Cercado pela igreja, ele fugirá Num grito de vitória, a muralha cairá Avança a igreja, não pare de adorar Grita hoje, igreja avança O teu amor, o inimigo não resiste E se a muralha entrar em sua frente Faça como Josué, é só calma e ela vai cair Grita hoje, igreja avança A muralha, o inferno não resiste Outra igreja, o inferno não resiste A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair A muralha, o inferno não resiste A muralha, o inferno não resiste